Após a reinicialização do computador, que é feita ao final da instalação do N1MM Logger, nós refazemos o login no mesmo usuário que estávamos anteriormente e vamos iniciar pela primeira vez o N1MM Logger. Então nesse momento da primeira entrada ele pergunta se você vai converter um banco de dados do tipo .mdb existente, que já tenha seus contatos, ou se você vai criar um novo banco de dados no formato do aplicativo N1MM Logger Plus, ou se você vai abrir um banco de dados no formato do aplicativo N1MM Logger Plus, que você já tenha um contato no seu computador ou na sua rede. Então nós vamos optar por criar um novo banco de dados N1MM Logger Database, é o que se imagina que o ouvinte desse vídeo esteja procurando nesse momento, a primeira instalação. Clicar em OK. Ele imprimiu uma mensagem. Envia uma informação. E aqui ele está sugerindo um nome para esse primeiro banco de dados. Veja que a pasta é aquela que nós comentamos. temos disco de instalação do Windows, pasta de usuários do Windows, usuário em questão, subpasta documentos, pasta do aplicativo N1MM, barra pasta para bancos de dados dentro do aplicativo. Então nesse momento você pode buscar, dar um nome personalizado a esse banco de dados, que vai ser o seu banco de dados. dados. Então no meu caso eu vou colocar o meu indicativo. E aí completo com OK. E aí ele fala que eu tenho que fazer as configurações da estação de trabalho. E aí estaremos com essa janela. Então aqui eu preencho os dados de contato, começando pelo indicativo. O nome, que você poderia pro completo ou não. O endereço. Para fim de exemplo eu não vou fazer o preenchimento completo, né? Então, cidade onde mora. estado, código postal, nome, endereço, indicativo. Então pela ordem. Cal, indicativo. Name, nome. Endereço, linha 1. Endereço, linha 2. Cidade. Estado. ZIP é o código postal. Nosso CEP. C-E-P. Country. Nosso país. Gridscare. Agora. Essa é uma informação que você precisa ter. Que no meu caso, este é o meu grid, né? coordenadas geométricas. 76. A-T. CQ-Zone. CQ-Zone. Zona de CQ. O Brasil é 11. E a ITU varia um pouco. São cerca de 3 no Brasil. CQ-Zone. 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 Lewis. CQ-Zone. 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 O software americano, a RRL Associação, seria a Anatel, dos Estados Unidos. Em relação aos Estados Unidos, nossa seção é DX, que é, nós somos uma localidade internacional aqui no Brasil. Rover, QTH, não vamos definir. Clube, aí você poderia pôr um clube, né? Por exemplo, o cara DX, é o clube no qual você participa ou o clube que você gostaria de gerar pontos, de colaborar, gerar pontos para eles. E aí o e-mail. Aqui você pode acrescentar, né? Algum detalhe sobre sua antena. A altitude, né? A altura, a altura da sua antena, né? No meu caso aqui, vou colocar 10 metros. Potência de transmissão, no meu caso, 50 watts. E Station TX, eu vou pesquisar e informar no vídeo posterior. Muito bem. Com essas informações parciais preenchidas, né? E você clica em OK. Pronto, está aí o aplicativo. Para você poder trabalhar. Então, essas informações estão disponíveis Nessa opção, na segunda opção. Em menu superior, configuração. Mudar os dados da sua estação. Então, você volta para essa tela e pode fazer modificações. Nesse momento, o aplicativo me informou Que existe uma nova versão disponível no servidor. Então, aquela que nós baixamos, Ela está ali para download, Porém, existe uma mais nova, Que é instalada automaticamente. Essa instalação, essa atualização é importante, Porque ele já vai trazer os arquivos de configuração Dos concursos, dos contextos. E aí, você não precisa baixar o arquivo manualmente, certo? Então, nós vamos aceitar essa opção. Ela vem automaticamente. Depois, o aplicativo entra, né? Chega nesse estágio. Vamos digitar OK. Aqui nós vemos As informações dessa atualização automática. Vocês não estão vendo essa tela, Mas ele está pedindo Para autorizar o aplicativo Latest.exe A ser executado. Que é o arquivo de atualização. Vamos aceitar com sim. Aí ele vai ter O início parecido Com a primeira instalação. Você completa com o próximo, próximo, Next, Next. E essa versão, ele pergunta Se você quer executá-la, né? Aí pronto. O aplicativo vai abrir. Aqui as notas Da nova versão. Posso matar Depois de ler. Então, vou aceitar Essa mensagem de erro Com OK. Então, nesse momento Já estamos com a versão Atualizada. Veja a versão, né? 1.093190 Agora, uma etapa importante É Configurar, né? O idioma português. Nós queremos trazer O arquivo de idiomas em português. Então, nós vamos Escolher essa opção. Então, no menu Tools Download Install Language Pack Da internet. Você precisa ter O tempo todo, né? Conexão com a internet. Então, é a Um, dois, três, quatro, cinco, seis A sétima Sétima opção desse menu. Ele apresenta essa tela Com as opções de idiomas existentes Nós vamos escolher Português Brasil Certo? Carregar Arquivo de idioma Instalado Vá para Configuração Configurar portas A pastinha Order Order A tab A tab Order Language Filter Select the language You wish to use Então Esse é o comando Que nós vamos ter que dar Os menus Já estão Carregados Só falta Alterar O idioma Do aplicativo Então, eu vou No menu No menu Clico no menu Superior Config Configurar Configure port Mode control Winkey Etc Aí aparece Essa tela E eu vou Na pastinha Other Outros E aqui eu escolho Idioma Language De inglês Eu vou para Português Language Português E aceito Com Ok Pronto Estamos aqui Com o menu Em português E Nesse momento A gente vai Encerrar Esse vídeo Como a segunda Parte Desse Tutorial Até o próximo Vídeo Obrigado Tchau Tchau